Sim. Mande entrar o Miro. O senhor está dispensado. Achei, Miro. Obrigado. Desculpa o mau jeito, viu, macaco? É chato, mas eu não podia ficar com a boca calada. Todo mundo sabe que eu me amarrava na finada Simone. Olha aqui, doutor, esse homem é um mau caráter cínico. Sou obrigado a ficar ouvindo insinuações dele? Miro, as suas declarações não coincidiram com as declarações do senhor Cristiano. Mas nem podia, né, doutor? Nem podia. Você acha o quê? Que ele ia se entregar? Sou esperto, né, seu delegado? E as provas? Eu dei as provas na bandeja, a irmã dele estava aí para isso. A irmã dele negou a existência de qualquer bilhete comprometedor. Negou? Mas como negou? Não podia negá-la? Ele não recebeu bilhete nenhum. Eu jamais mandei dizer que tinha planos para eliminar minha esposa. Jamais está aceitando nenhum. Mas tu pensou. Pensou, pensou na tua cabeça. Qual é, macaco? Não vem com essa cara de anjo para cima de mim, não. Eu pensei. Tu pensou e bateu para mim. Eu pensei. Pensei para você, cara. Calma! 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 Dor, toma eu frente ao lugar de você. Onde que é recepção? Recepção, dono Ana? Recepção quinta-feira? É. Vai aqui! Como? Recepção? Não me avisa nada. Deixa esse Poli chegar. Poli! Ô, meu amor, você está aqui? Estou. Que carinha é essa, meu amor? Poli, você continua tomando as atitudes assim nessa casa como se fosse viúvo ainda. Você esqueceu que a gente casou de papel passado e tudo? Claro que não. Hoje faz dois meses. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Você marcou uma recepção pra quinta-feira e não me avisou nada. Poli, eu queria saber o que eu represento nessa casa. Nada. Ah, você sabe que você é tudo, meu amor. Você sabe. Sabe o que é? Eu não te falei antes porque só hoje eu tive a resposta do nosso amigo Horácio Delgado. Horácio Delgado? Ah! Já sei. É a recepção da Rosana Reis? Isso. Ah, tá perdoado. Dá beijinho. Beijinho. Fala que você está arrependido. Estou arrependido. Muito bem, agora vai ter o castigo. Qual é o castigo? De castigo você vai ter que me dar aquele anel de brilhante que você me prometeu. Tá, então não vira pra cá. Fica assim, fica assim. Atenção. Surpresa. Olha aqui. Poli, o meu anel cravejado de brilhante. Ai, Poli, você é um anjo, uma paixão. Que gracinha. Você me mata, Poli. Já paguei, meu querido. Ai, o que que é, Aracim? Seu Cristiano Vilhena. Ele chegou, quer falar com a senhora e é urgente. Eu preciso falar com ele. Vai, meu amorzinho, vai pro quarto que eu já vou lá te agradecer, o anelzinho. Vai, eu preciso falar com o Cristiano. Fala, Cristiano. Obrigado. Ô, Cristiano, eu tô nervosa, tipo tua causa. Acho que você não vê essa aqui, eu te matava. É, é caminho mesmo, por isso que eu resolvi passar. Senta, senta, senta. Como é que foi tudo? Tô chegando em Petrópolis, foi lá com o doutor Sampaio, inclusive. Como é que foi lá? Posso te ajudar em alguma coisa? Não, não, me defendi bem, eu acho. Por isso que eu passei aqui pra te colocar a parte disso tudo, né? Você fez bem passar aqui. Você sabe que eu tô do teu lado, não sabe? Me conta uma coisa, você acha ainda que foi o Caio e a Fernanda que te denunciaram? O responsável por tudo isso é o Miro, em quem eles confiam, entendeu? Cuidado com eles. Cuidado com eles, Cristiano, não deixem eles te vencerem. Vou deixar, eu tô lutando e tô me protegendo, pode deixar. Eu tinha uma coisa pra falar com você. Ah, deixa pra lá, não tem importância não, é uma... Descinta a cabeça, não é que eu também só passei aqui pra te dar essa notícia, tá? Tô indo embora, tem que ir mesmo. Obrigada por ter passado. Ó, quinta-feira eu quero você aqui em casa. A gente vai dar uma recepção pra aquela escultora, Rosana Reis. E eu quero que você venha, tá? Eu exijo tua presença. Tá, mas eu não vou te prometer isso, não, que é tanta preocupação que nem sei se eu vou ter tempo pra isso, tá? Tudo bem. Obrigada de qualquer jeito por ter passado. Vou fazer uma coisa, senta de novo. Você tá nervoso, vamos tomar um drink? Aí você relaxa um bocadinho, aí vai pra tua casinha, tá? Tá bom, Laura, então. Vou aceitar o seu drink aí. Até é bom, relaxa um pouquinho, né? Ah, sim? Sim, dona Laura. Drinks! Sufoco, né? Ah, ah!